Quem eu quero não me quer Despediçando, revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade, solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde estará? O que será de suas vidas, de minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz, dos braços de um amor qualquer A se uma fosse a outra, que o amortante não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer, mandei embora Por isso já nem sei O que será de mim agora? As suas noites meditando, revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade, solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde estará? O que será de suas vidas, de minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz, dos braços de um amor qualquer A se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer A se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer